O Rodo Grau atualizou e eles acabaram adicionando um capacete e também bag, cara Bag de entregador, bag de comida, cara Aquelas mochilinhas do iFood Aí eu tive a brilhante ideia de gravar um vídeo sendo entregador Então esse vai ser o vídeo de hoje que eu virei entregador aqui no Rodo Grau, mano Foi super maneiro, eu fiz algumas entregas E também a polícia veio atrás de mim, cara Será que eu consegui fugir dela? Será que a polícia me pegou, mano? Isso a gente vai ver nesse vídeo aqui, cara Eu vou deixar um trechinho com os melhores momentos aqui do vídeo Aí, valeu O refrigerante também Coloca o refrigerante aqui atrás, me fazendo um favor Tá aqui já? Ah, refrigerante, a maquininha Obrigado, hein, cara Deixa eu lá entregar Eita, eita, eita Eita, eita Meu Deus, meu Deus Eita, os caras mandam parar, cara Opa Tudo bom, tudo bom, senhor Antes da gente realmente para o vídeo, cara Eu tenho um convite pra você, mano Quando alguém convida vocês pra ir alguma festa, alguma coisa Vocês nunca recusam, né, cara Então eu vim aqui convidar vocês pra entrar no meu servidor do Discord Que é o Team do 7, cara Lá é super legal Lá tem, mano, vários sorteios, várias coisas E esse mapa aqui, cara O meu amigo criou pra gente, cara Que é o do 7 Kit do 7 Criou pra gente fazer eventos, cara E vai participar quem tiver lá no Discord, cara Então, mano, é importante vocês entrarem lá no seu vídeo do Discord Olha só que tal Olha só que tal Eu já decorei aqui Não, não decorei não É aqui Ah, tá Eu já tinha esquecido, cara Mas, galera Quem quiser entrar lá no Team do 7 lá, cara Entra lá e também Quem quiser entrar aqui no mapa aqui Que é o Team do 7 Deixa eu, mano Vou dar um fly aqui rapidinho aqui E olha só que legal aqui, cara Aqui é a sessão de arts, cara Porque, tipo assim É... Ele vai estar atualizando toda semana, cara Ele vai estar colocando algumas fanarts que vocês fizerem E eles vão colocar aqui no mapa, cara Então, se você quiser sua fanart aqui, mano Faz uma fanart Manda lá no grupo da Team do 7 Que é o servidor do Discord Que as melhores vai estar vindo pro jogo, cara Tem essa daqui do BX Tem essa aqui do meu canal Tem essa aqui que fizeram uma fanart Tem essa aqui também Essa aqui ficou muito top, cara E tem aqui a capa do servidor, cara Que é o servidor daqui Ó, vem bloco do Team do 7, cara Então, mano Tô convidando vocês pra entrar lá E vai ter evento, cara Próximo evento, vem, ó Ô, louco, cara Vai ter evento aqui E eu espero todos vocês, cara Então, entrem lá É isso, valeu Falou E faz o parkour aí, cara Mano, olha só que top que o cara fez aqui no parkour Colocou minhas fanart aqui no negócio de pisar, cara, mano Eu quero ver, mano Quem consegue passar esse parkour aqui, mano Eu achei um pouco difícil, cara Então, eu desafio vocês aí Passar esse parkour aqui O grupo e esse mapa aqui Eu vou deixar na descrição, cara Tô falando até errado, cara Olha só E tem um aqui também, DJ DJ E tem a minha skin nova aqui também Que, cara, super top Então, é isso Tem aqui a skin do cara que criou Que é o Lucario Então, mano Bora para o vídeo aí É isso, bora Ai, aqui no aplicativo já, cara Chegou a encomenda aqui Vou ter que buscar ali pra entregar, cara Deixa eu descer aqui, mano Que eu tô muito atrasado, cara Deixa eu ver, cadê minha moto Minha moto tá aqui, cara Tem que colocar meu capacete, né, cara Senão não dá pra andar de moto Sem capacete Que tá muito perigoso, cara Esse capacete que eu comprei aqui Novinho Deixa eu lá buscar minha encomenda aqui No bar do Biel Bora lá Tem que passar Meu Deus Tô batendo em tudo aqui também, cara Gente Que isso Eu não tô muito bem, não, cara Essa moto é muito potente Meu Deus Deixa eu estacionar aqui Opa, senhor Opa, tudo bom? Vem pegar minha encomenda aqui Ô, muito obrigado Ah, na loja do Biel Ah, a mochilinha tá aqui na geladeira aqui Pega ela pra mim lá Aí, valeu O refrigerante também Coloca o refrigerante aqui atrás Fazendo favor Tá aqui já? Ah, refrigerante, a maquininha Obrigado, hein, cara Deixa eu lá entregar Então tá Vou lá, hein Tchau, falou Deixa eu lá que eu tô atrasado, cara Nossa moto aqui tá Potente, hein, cara Passar aqui Ixi, pior que eu Ixi, eu esqueci da Da minha carteira de habilitação, cara Deixa eu passar aqui tranquilinho Pra não levantar uma suspeita da polícia aqui Meu Deus Não, normal Passei no... Ixi Que isso, olha lá Ixi, três policiais Ixi, as policiais Ficou me olhando, cara Mó medo, cara Se eles pegar aqui Deixa eu parar aqui na loja do Biel Aqui, ó Olha lá Ah, tá ali Opa, tudo bom? Caraca, chegou mais roupa nova, cara Vem trazer sua encomenda aqui Pega aqui, cara Pega aí na mochilinha Pegou aí o hambúrguer lá Tudo mais, pegou? Chegou aí, ok E umas roupa nova aí Tô precisando de uma roupa nova, cara Olha o seguinte Que a polícia me olhou ali, cara Eu vou ter que trocar de roupa Vocês vai pegar eu, cara Tem essas roupas aqui Olha só Uma roupa top, hein, cara Tem mais roupa lá em cima, lá? Tem mais lá em cima? Que só novidade Ai Caraca, mano Olha essa daqui Nossa, eu gosto Olha essa verde... Ah Essa amarela aqui Eu vou pegar essa daqui, mano Quantos ficou aqui? Eu peguei essa preta aqui Nossa, fiquei muito drag Quantos ficou essa roupa aqui? Ficou quantos? 37 Tá bom Pega aqui no meu bolso aqui, ó Pegou aí Ô, valeu, hein, cara Nossa, essa daqui Muito top essa daqui Valeu, cara Precisando só chamar aí É nóis na missão Valeu, senhor Valeu, valeu Deixa eu ir lá, cara Minha motona tá aqui Cara, bonitona Deixa agora que eu vou passar Lá pelos PM, cara Será que não tem outro lugar Pra mim, não, cara? Se eu passar Eles vão embaçar na minha, cara Eu vou passar rapidão Eles nem me ver, cara Deixa eu ir lá Aqui, tranquilinho Deixa eu pegar mais uma... Aqui, ó Aplicativo chegou mais uma entrega Deixa eu ir lá buscar Eita, cara Agora ferrou Tem que acelerar forte Eita, eita, eita Eita, eita Meu Deus, meu Deus Eita, os caras mandam parar, cara Que que é isso, cara? Vixe E agora? Estão vindo? Estão vindo lá Comendo poeira, cara Ixi Estão comendo poeira Muito ruim, cara Deixa eu me esconder aqui Na favela aqui Vixe, elas estão batendo rádio, cara Estão vindo, estão vindo Ferrou Ferrou Mano do céu, cara Deixa eu acelera Deixa eu acelera Ué, esse barulho aí Eita Cadê? Ixi, meu Deus Está subindo Está subindo Está subindo, viu? Quieto, quieto, quieto Como assim? Eu acho que a gente vai ter que... A gente vai ter que... Saiu aqui e sair aqui e sair de outro lugar Mas nós não podemos simplesmente subir aqui de VTR Na favela Nós não podemos simplesmente subir aqui e procurar ele Alguma coisa tem que dar Tem que tomar cuidado para ver se os caras da comunidade não estão aqui É... É... Alguma pessoa da favela pode ter que ir a vez de cá Vai meter? Vamos ficar de tocar Atenção, senhores velhos Meu Deus, essa foi por pouco, cara Deixa eu pegar a minha outra entrega aqui, mano Essa não Essa é a última entrega que eu vou fazer aqui, cara Meu Deus Está muito arriscado ficar andando aqui E agora? O que eu faço, mano? Se eu passar de novo, eles vão me pegar Deixa eu vir aqui no... No Gui aqui E aí, Gui? Chegou a entrega nova aí? Deixa eu pegar aí Cara, mano, muita polícia Viu? 13 de atura, cara Eu consegui fugir ali na casa da Dona Maria ali, cara Era, cara Eu não sei porque eles querem me pegar Valeu, valeu Onde é que essa daqui? Ah, essa daqui é para entregar na onde? Ah, ali em cima ali? Qual o número da casa? Tá bom, vou pegar a moto aqui Vou ali na... Beleza Ainda bem que essa aqui é aqui pertinho, cara Deixa eu entregar Mano, essa foi por pouco, cara Ixi, agora aqui Como que eu vou fazer? Para fazer entrega lá no centro, lá, cara Agora ferrou, mano Vira na mãe aqui Deixa eu estacionar aqui E aí, e aí, mano? Beleza? E aí, e aí? E aí, Mandrake É o Mandrake Vim trazer sua entrega aqui, cara Pega aqui na minha bolsa aqui Cadê, cadê? Pronto, pronto Certinho? Valeu, hein? Manda um salve para o Mandrake aí Tá bom Vou pegar a minha moto E ir para a última entrega aqui, né? E descansar Porque eu estou cansadão Aí já o aplicativo tocou aqui Vamos para a última entrega, cara Que eu vou dormir, cara Eu estou suplicial aí Opa, Gui Chegou mais uma entrega A última? Ô, você não tem outra moto Para emprestar não, cara? Porque, vixe Essa daí está A polícia vai reconhecer, cara Coloca aqui Beleza, vem Tem, você não tem outra mochila também não, cara? Eu tenho outra Deixa eu lá pegar, mano Vou ter que me mudar inteiro, cara Senão a polícia vai me pegar de novo, cara Aí, peguei aqui Tem outro capacete também não? Deixa eu pegar aqui também Aí, ó Peguei esse daqui, cara Que fecha tudo da cara Que agora eles não... Não, vocês me reconheceram Fecha a moto aí Eu vou lá fazer Como que é o nome do... Do dono da entrega? Ah, tá Deixa eu ir lá, hein Valeu Caraca Essa daqui Tem uma onda até um grau Ó Ai, ai Calica Essa daqui tá toque, ó Tem igual um berrante Deixa eu passar na manhãzinha Com os policiais ali Acho que eles não vão me parar, não Se eles pararem Essa moto aqui está tudo certinha Vamos ver o que eles vão falar ali Eita Os caras fecharam a rua Que isso? Vou passar na moralzinha Meu Deus, cara Deixa eu ir na moralzinha aqui Opa Tudo bom? Tudo bom, senhor? Sim Você pode passar ali Com certeza, cara Deixa eu passar aqui Tá bom aqui, senhor? Denúncias? Como assim denúncias? Estão passando, correndo aqui Eita Revista aqui, cara Revista aí Tô nas entregas ali, né, senhor? Ganhou um dinheirinho Pode ir? Então muito obrigado Bom trabalho, senhor Valeu, doutor Bom trabalho, hein? Valeu, valeu Isso foi por pouco Isso foi por pouco Ainda bem que eles não me reconheceram, cara Senão eu ia levar essa moto aqui do Gui Pra prisão Mas tá safe Deixa eu entregar aqui É farmácia Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu tô muito doido Essa farmácia Essa daqui A farmácia A Raik Deixa eu chegar aqui Opa, senhor Foi aqui que pediu um X-tudão? Pega aqui na mochilinha Aqui, pega aqui na mochilinha Aí, pegou aí Certinho, senhor? Precisando já chamar, hein? Valeu Oi? Por quê? Estão atrás de todo mundo? Eita, cara Deixa eu ir pra minha casa, então Valeu Bom apetite Então, galera Mano, esse foi o vídeo aqui, cara Fiz com a galera aqui Lá do datinho do set Lá, cara Com os carinha aqui, mano Manda um salve aí, galera Deixa o like Senão fica careca É isso aí, cara Tá vendo o canal? Yeah É a Batman É isso aí, galera Fui Nós na missão Deixa eu lá mais fazer minhas entregas Que eu tô Ué? Cadê minha moto? Ah, tá Eu olho aqui no papo Ué? Ah, a moto some, mano Que raiva Me entrega aqui, né? E descansar Que eu tô cansadão, mano Deixa eu agora Como que eu vou fazer? Ei Meu Deus De um grau Ah, vou mandar Qualquer Ai meu Deus Ai meu Socorro Socorro Que eu tô cansadão, mano Eu tô cansadão, mano Eu tô cansadão, mano Eu tô cansadão, mano